Você é arquiteto, empresário, ex-BBB, você se incomoda com esse título de ex-BBB? Eu não, na realidade, pra mim já teve vários, então só sou mais um. Se eu participei do programa e criei uma história lá dentro e é ex, porque vai atualizando pessoas, pra mim não tem problema nenhum. Foi o que até tava com... Você é arquiteto, empresário, ex-BBB, você se incomoda com esse título de ex-BBB? Eu não, na realidade, pra mim já teve vários, então só sou mais um. Se eu participei do programa e criei uma história lá dentro e é ex, porque vai atualizando pessoas, pra mim não tem problema nenhum. Foi o que até tava comentando com você antes, eu sou a pessoa mais desligada desse mundo, né? De fama, essas coisas, muitas vezes eu até, mas chega num lugar e fica todo mundo te olhando, eu fico, caramba, é estranho, né? Aí eu sou tranquilão, pô, tipo, que nem o meu, agora eu tava numa ligação, numa reunião com os meus amigos, aí eu desci do Uber. Tinha quatro meninos aí na porta pra tirar uma foto, aí meu amigo, ele tava morando em Portugal, ele falou, caraca, ainda tão pedindo pra tirar foto com você. Eu olhei pra ele, mano, é, o pessoal gosta, eu acho que muita gente, quando eu tava dentro do programa, se espelhou em muita coisa em mim, isso é legal, tipo, eu recebo muita mensagem dos fãs, pessoas que tiveram algum problema, alguma perda, alguma coisa, alguma depressão. Muitas vezes eles viam tudo que eu vivi lá dentro, toda a minha superação comigo mesmo, que eu tive dentro do programa, e acabam até se espelhando, e eu poder espelhar, influenciar, né? Porque a partir do momento que você tem um número grande de seguidores, você tá influenciando as pessoas, eu poder influenciar pro lado positivo, é, muitas vezes eu tenho um Instagram de arquitetura, eu posto bastante conteúdo lá. Você tem um Instagram de arquitetura? Tenho, é FP Underline Archangel, lá eu posto muito conteúdo, tipo, eu fecho várias parcerias com algumas marcas, e lá eu até costumo dizer que, tipo, é onde eu me sinto mais à vontade de tá falando, e, e, porque eu sei falar melhor que, acho que qualquer influenciador que não é do ramo sobre aqueles produtos. Então, muitas vezes eu, eu fico muito mais à vontade de tá fazendo meus conteúdos no, no de arquitetura, do que propriamente no meu pessoal, que é onde lida com aquele negócio do, da minha privacidade, né? Eu costumo dizer em todos os podcasts que eu participei, já foram bastantes, é, que hoje o pior que tem de você virar o famoso é, é aquele negócio de, você tem que ser o cara perfeito, entendeu? E ninguém é perfeito, né? Ah, não. Todo cara que é influencer, é, fica bêbado, um dia posta um negócio que fala, puta, eu exagerei. Todo mundo faz essas coisas, entendeu? E, 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 o que mais me irrita da própria internet é o julgamento que se tem de se criar um objeto perfeito, e não vai, comigo não vai ser criado, eu não vou me vender a ser o cara perfeito. Não, eu vou ser o cara que eu fui dentro do programa e, por isso que as pessoas, muitas gostaram de mim, porque eu fui eu mesmo. É, você gosta. As pessoas gostam de, de pessoas autênticas, né? Falta muito isso pra, pra, pra esse mundo da, da, da internet, da, da fama, né? Pô, graças a Deus hoje, todo mundo que eu conheci, tive a oportunidade de conhecer, por conta disso, é, eu, eu me dei bem, tipo, ninguém.